Imagina, o bebê, a primeira palavra do bebê é c******. O filho da Bruna, chegando na escola do infantil. Teu filho tá falando muito de palavras no colégio. O que fala, Bruna, aquele c****** que falou? Fala pra mim. Eu ia chegar e falar, boa, filho, que nem meu pai fazer comigo.